é a tira para então ele só aí nossa senhora quem e Ele chegou, galerinha, Galaxy A01 Pra mim testar o Free Fire nesse monstrinho, galera Pelo que eu vi, o bicho roda Free Fire liso, galera Vamos fazer o teste, beleza? Ele vem, pessoal, quando você instala o Free Fire Ultra, normal Sem nada ativado Daí, vou estar ativando só o Ultra Auto FPS, beleza? Bora lá para o vídeo, então Então você está querendo me ensinar a jogar, hein? Velho, como o celular é novo, eu estou errando o HUD, galera Creio que eu tenho que colocar um pouco mais Eu cliquei, tipo, tipo, mais perto aqui, ó Vou clicar aqui mais pra cá Acho que é assim que tem que ficar Velho, que desempenho top, galera É uma delícia jogar nesse celular aqui Comparado com o LG K40S Estou achando esse aqui um Galaxy S20 Não está travando Eu vou cair aqui mesmo, amigo O LG K40S, galera Tem um problema que quando você clica na tela aqui, ó Ele sobe uma barrinha preta aqui embaixo Que é a de notificação Que trava, você não consegue mexer Ô, problema ruim Eu ia fazer um vídeo falando só sobre isso Mas, infelizmente Não gravei Só estou caindo aqui na mil Lembrando que não estou narrando ao vivo, não Então, mara que eu mate geral aqui E tudo que eu falei não seja em vão E era para me estar atrás da skill lá Caiu logo, vacilei, ó Eu estou jogando vão boot Oi Tá Manda vir Pode mandar entrar aí E aí, vai Vai ficar dois dias aí Vou arriscar subir aqui Estou nem vendo Nossa Senhora Que isso é que nós Você já mintou demais Para a 12 Chegou a ver da Tem treta? Acabei de dar uma mitada aqui Se tivesse chegado um minuto antes, velho Já estou gravando a máquina que chegou hoje Siluazinho top, Thiago Você é doido, Thiago A01 Está errando o HUD Ainda estou atrapalhado E o outro Pediu não Qual? Eu pedi, ó O vermelho e o A01 Nesse daí Ah, não Não pediu O Xiaomi não Esse cara estava tirando Não sei quem aqui, velho Eu pedi um pra mim Um topzão Vai chegar essa semana Qual? Acho que sexta-feira Até agora ninguém sabe, velho Depois de vaga Se eu falar que vai sair no V É só ser cortando Segredo ainda Todo mundo vai Vai ver o monstro Vamos embora E aí, Adrião? Oi Top, Thiago Olha o desempenho disso aqui, Thiago Está no Ultra? Está no Ultra AutoFPS O LG G40 Trava igual uma Uma bomba Olha o Pim 400 Tu é doido Está uma saudade, velho Olha, deu uma travada aqui Mas isso é normal Todo Android Sim Enderezou alguém daí Assim que está perto aqui, né? Tinha um cara ali O carinha que eu matei Estava atirando nele Mas sumiu Vou atrás de kill aqui Vamos ver se eu consigo matar alguém Vamos jogar umas partidas Insano Vixe, eu tenho certeza do que? Pode comprar Ah, sim Mas tu vai ter que esperar, né? Sabe, né? Tem que fazer uns comparativos Mostrar que esse aqui Dá uma surra no LG E a maioria no canal gosta do LG Veste, tem um LG LG? É o K40 É o K40 É esse aí Aqui do Lulinho Quer dizer que o pessoal gosta mais desse aqui Sim Só que ele é pior Ele está ali? Não, ele está Agora eu fiz um comparativo Mostrei aqui Cadê ele? Agora eu mostrei os dois aqui no vídeo Ele está em cima da cama Ah, é porque ele está roteando Não, mas eu estou usando o avio Pode ligar aí Já vou mexer no rolo Ajeita aí, pode entrar aí Desliga o roteador que eu estou usando o outro aqui O carro Onde que é? Onde o cara jogou o gelo? Agora eu vou morrer para ele Ele é perdido de vista Esquentinho Olha ele lá em cima, tu viu? Subiu para cima da casa Granada e venha Olha o ping, senta e pulpa Cala a foda Mete dar uma sacada aí Tem um gelo Eu vou tentar arriscar fazer uma enrogada Eita, não tem cara tirando ele lá de longe também Vai, subiu Cara, outra cara Tá tudo lá, cara Tu está na tecnologia que não tem não Não, não Tô com 4x, é velho? Tá Vixe, então deixa eu ver O que eu estou fazendo? Esse vídeo aqui está parado Não está morto, não vai se matar Vai logo, atira e vem Atira, atira, atira Cadê tu? Levou um vídeo que presta Vamos ao Thiago aqui E ele está no salto Você vai ficar lá Ou vai vir para cá Eita, vai Ai, ai, ai Olá, Thiago Eita, eu estou todo doido Eu quero morrer Vai, vai Pô, aberto Olha lá Três capas nele Ai, minha cabeça Eita, vai ter machucado aqui, ó Aqui é tanta violência, cara Ó, está chegando outro Está chegando outro Está chegando outro Ah, vou indo Não estou nem vendo Olha, está aqui Eu vi ela ali, eu estava bagunçando Ele não pega direito Ele falha Eu até rasguei Quase quebrei o bicho Morri E mande peat E mande peat E mande peat Cara, vai apertando bem, não vou puxar a capa nisso aqui não. Cara, vai apertando bem, não vou puxar a capa nisso aqui, não vou puxar a capa nisso aqui, não vou puxar a capa nisso aqui não, não vou puxar a capa nisso aqui, não vou puxar a capa nisso aqui. Então, vamos lá. Três caras vivos. Então, vocês estão tirando X1 aí? Três caras vivos. 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 Três caras vivos.